Vamos falar agora então de uma pesquisa realizada com agricultores e também consumidores de alimentos agroecológicos na cidade de São Paulo que revela que durante a pandemia da Covid-19 ocorreram mudanças alimentares qualitativas na relação de proximidade então entre os agricultores e também consumidores. E eu vou conversar então agora com a Natália Chiung, que é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural. Bem-vindo ao nosso programa, Natália. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Agradeço o convite para participar hoje com vocês dessa conversa. Prazer tê-la aqui, fiz esse bate-papo com a gente agora, Natália. Então a pesquisa, ela buscou compreender se a pandemia provocou mudanças qualitativas, não é mesmo? Na relação dessa proximidade aí, os valores compartilhados entre os agricultores e os consumidores, né? Nas redes aí de alimentos. Fala pra gente como surgiu essa ideia aí e em que fase ficou essa pesquisa. Conto sim. Bom, primeiramente, queria contar que esse estudo, ele fez parte da minha pesquisa de mestrado pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, que fica no campo de ciências agrárias, no estado de São Paulo. E teve a orientação da professora doutora Lucimar Santiago de Abreu, que também é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Bom, a pesquisa, ela buscou compreender, né? Devido ao contexto, ela iniciou em 2020, então devido ao contexto da pandemia, ela tentou compreender se houve mudanças qualitativas nessa relação de proximidade compartilhada em redes de alimentos orgânicos na cidade de São Paulo. Especificamente, nós contamos, analisamos algumas redes alimentares alternativas na cidade de São Paulo, contamos com o apoio fundamental da Cooperapas, que é uma cooperativa que existe desde 2011 na cidade de São Paulo, localizada no extremo sul da cidade de São Paulo, na zona rural. E esse trabalho da Cooperapas é de extrema importância para a cidade, pois os agricultores estão localizados em unidades produtivas em regiões de mananciais que abastecem a metrópole. E contextualizar só um pouquinho, só, que a pesquisa, ela contou com o apoio da análise dessas redes alimentares alternativas, que ela se caracterizou principalmente por utilizar canais de comercialização diretos, então, por exemplo, vendas em feiras orgânicas, vendas direto para restaurantes, vendas diretamente por delivery pelo WhatsApp ou Instagram, e que, principalmente, essas atividades foram, de certa forma, muito impactadas nos meses mais críticos da pandemia, onde precisaria do isolamento social. Não, eu te interrompi aí, mas eu ia complementar isso mesmo que você falou, que a pandemia, ela gerou muitas mudanças, não é? Não só em relação a essa busca aí pelos alimentos, mas, enfim, como a gente viu tudo acontecer e até hoje a gente vê os reflexos aí, né? Agora, essa proximidade e os impactos aí sociais foram muito significativos, né, Natália? Sim, bastante significativos, né, do ponto de vista dos agricultores, eles sofreram impacto, né, na diminuição da renda que provinha desses canais de comercialização, então, tiveram que criar novas formas, né, inovar nas formas de comercialização para contribuir no escoamento da produção, né, e, ao mesmo tempo, na parte dos consumidores, a gente percebe mudanças qualitativas, sim, não só nos hábitos alimentares, porque grande parte dos consumidores passaram a se alimentar dentro de casa e ter uma maior conexão, né, com essa alimentação diária, mas também percebe-se que os consumidores trazem motivações para além da preocupação com a saúde individual, né, a saúde humana, eles trazem preocupações com relação à saúde ambiental, à saúde animal e também os impactos, né, a preocupação com os impactos de práticas não sustentáveis na agricultura, né, e essa relação com a preservação da vida nos ecossistemas. Agora, Natália, tem números aí desses entrevistados que fizeram parte desse estudo aí, que iniciaram, então, essa alimentação saudável, nessa busca aí por alimentos orgânicos motivados aí pelo contexto pandemia? Sim, a gente percebe que a grande maioria, né, dos entrevistados, desses consumidores de redes de alimentos orgânicos, né, 67% afirmaram ter iniciado o consumo de alimentos orgânicos na idade adulta, né. Agora, se a gente perguntar, existem 24%, né, quase um quarto desses entrevistados que iniciaram o consumo de alimentos orgânicos motivados pelo contexto da pandemia. Isso já é, né, um número bastante significativo e, além disso, trazem, né, sobre as motivações, né, que fazem essas pessoas optar por esse tipo de consumo responsável. Então, né, como eu falei, né, 32% afirmam, né, questões de saúde, preocupação com a saúde humana, mas também grande, quase um quarto também, acessam, por acessar informações nessas redes agroecológicas, por ter esse contato, essa proximidade mais direta, né, com os produtores, eles acessam maior quantidade, né, de informações que fazem com que eles adquiram uma maior conscientização com relação ao meio ambiente, né, social e também questões sobre, alguns responderam sobre, né, que apoiam, desculpa, perdão, que consomem alimentos orgânicos também como uma maneira de apoiar movimentos agroecológicos, de apoiar o consumo responsável, de apoiar a agricultura familiar, né, agricultura em pequena escala também foi mencionado. Para fortalecer aí os mercados locais, não é? Agora, uma cooperativa ajudou aí nesse estudo, Natália? Isso, a Cooperapas foi a principal contribuição, né, os agricultores aqui da cidade de São Paulo que ajudaram, contribuíram nesse estudo. Então, a gente pode perceber que esses agricultores, eles praticam diversas formas de manejo natural, né, sem utilização dos diagrotóxicos, sem fertilizantes químicos e são certificados produtos orgânicos. Bom, Natália, quem não teve como manter renda, né, por conta aí da pandemia, né, todos esses reflexos que a gente viu e está vendo até hoje, que não teve, então, esse acesso a esses alimentos, nem a chance de escolher por essa opção, né, por uma alimentação mais nutritiva, o tema também dessa pesquisa, ele ocorre por conta também do aumento da insegurança alimentar? Exatamente. A gente observa, né, que se por um lado houve pessoas que conseguiram manter a sua renda, né, o seu trabalho durante a pandemia e puderam se preocupar de alguma forma mais importante com relação à sua alimentação, grande parte da população, nós sabemos, né, segundo dados da rede Pensam de 2022, a insegurança alimentar, ela atinge mais de cerca de 58% dos lares brasileiros. Então, mais de 125 milhões de brasileiros não têm acesso pleno e adequado, né, a alimentos. Então, uma das formas dessa cooperativa também é de, ao mesmo tempo, escoar a produção dos agricultores cooperados, nesse momento onde não dava para vender, né, nesses canais de diretos durante o isolamento social. Foi também criar uma iniciativa chamada Orgânicas para Todes, em que a venda das cestas orgânicas era conjugada com a venda, com a doação de alimentos orgânicos para famílias em situações de vulnerabilidade ali na região. Então, sempre os consumidores adquiriam uma cesta e compravam, né, no mesmo valor e doavam para outras famílias que necessitavam de alimentos. Então, foi uma forma muito inovadora de escoar os alimentos e também fazer chegar a população que mais precisa, né. Nesse sentido, o movimento agroecológico foi bastante importante na doação de alimentos, né, na arrecadação de contribuições para a doação de alimentos. Em todo o país. Tá certo, Natália. Muito obrigada pelas informações aí, o direcionamento da sua pesquisa aqui hoje para a gente no AgroTarde. Eu comecei então com Natália Chiung, que é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural. Natália, obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.